Achou que eu não ia comentar a entrevista do Flávio e da Michele Bozo? Achou errado, otário! Seguinte, galera. Estava procurando um canal esquerdista que desse a porrada no Bozo. Encontrou o canal Sem Neurose comentando aqui a passada de pano das emissoras SBT e Record para esse escândalo maravilhoso que atinge a família Bolsonaro. Bom, vamos lá. Teve uma entrevista, duas entrevistas, na verdade, uma na Record e outra no SBT, uma com a Michele e a outra com o Flávio. A Michele falando a respeito da Libras, muito importante também, falando a respeito da inclusão e pá e tal. Mas, cara, o repórter nem chegou a tocar no assunto. Queiroz. Tá ligado? Foi mais uma panfletagem do que uma entrevista. Surreal isso, cara. O Brasil pegando fogo, querendo saber dessa história aí de cheque e de... Como é que é? Rachadinha. E a galera, tipo, fazendo uma panfletagem. Falando, nossa, olha a minha primeira dama, como ela é linda, maravilhosa. Olha como ela é inclusiva. Isso, aquilo, outro. Não que a inclusão aí não tenha seus méritos, não que a linguagem de Libras não tenha aí sua importância, mas, cara, você tá falando com uma mulher que recebeu vinte e poucos mil reais da conta de um cara que recebeu, fez uma movimentação estranha de mais de um milhão, cara. Tá ligado? É surreal isso, cara. Beleza, e aí vamos cortar pro Bozo, pro Bozo Júnior. Desculpa. Que é pior ainda, né? Que eu... Sabe, acho que pior que a dele só a do próprio Queiroz. Tem aquele lance lá, Ah, onde é que você tava no hospital? Ah, eu não lembro qual hospital eu tava. E aí o repórter não pergunta, Ué, mas como você não sabe qual hospital você tava? É tipo... Não, não tem questionamento, tá ligado? O Bozo Júnior vai lá e fala, Não, esse dinheiro aí era o apartamento que eu vendi, e isso, aquilo, outro. E aí fala assim, Tá, mas beleza, Por que que o cara foi, o cara que você vendeu, ele faz parte lá da Câmara? Do Legislativo lá do Rio de Janeiro? O cara não pergunta, Por que que um cara que compra o apartamento do Bozo Júnior vai na Alerj pra depositar o dinheiro? E fracionado. Por que que o cara não faz uma transferência bancária logo? Que é muito mais fácil, Já que tá tudo certinho, né, o dinheiro foi certinho, foi com uma compra e venda de um apartamento, Por que diabos que ele não fez a transferência normal, como todo mundo faz, tá ligado? Que não quer ocultar patrimônio, que não quer fazer nada de errado. Então é isso aí, um parabéns aí pro SBT e pra Record, passando um pano legal pra família Bozo, é óbvio que eles estão que nem doida aí, querendo a carne seca, né, porque a Globo tá brigando aí com o Bozo, e aí assim, assim, tipo, condenam eles, capitalismo, né, velho? Enquanto uns, uns perdem, outros ganham. E é isso aí, valeu galera, até a próxima. Hashtag PD e sai.